Fala pessoal do canal do Zeca, volante e curiosidade. Estou um motivo aqui agora com o Starling do canal CarVideobr. Fala galera, tamo junto. Beleza, agora a gente vai mostrar pra vocês aqui o stand da Audi, as novidades. Seriam aqui primeiramente o A8 longo, né? Então a gente tem um modelo bem diferenciado aqui. O modelo mais completo da linha Audi aqui no Brasil. Gigantesco. Exatamente. O modelo longo, né? Como eu já falei pra vocês. Muito. Vamos abrir aqui, né? Então você vê, ó, o espaço que ele tem é absurdamente grande, né? As telas individuais também. Aqui é o centro, a gente possui todos os comandos, tanto da tela, ar-condicionado, enfim, demais funções. Banco todo perfurado com refrigeração, aquecimento também. É o carro pra usar como motorista. É isso aí. Obviamente ninguém compra pensando em usar dirigindo. E aqui, o legal dele é que ele até possui a questão tanto do comando do vidro, também da persiana, né? Também porta-objetos, enfim. Garro extremamente completo, né? Vamos passar aqui pra sete agora, a parte traseira dele. Você vê que ficou bem legal. Ah, ele encosta a porta sozinha? Legal. Aqui na questão da lanterna, você vê que ela é integrada de uma lanterna à outra, né? Ela é bem interiça aqui. Aqui na questão do A7, vou mostrar a parte interna dele pra vocês também. Você vê que o vidro também não tem a moldura, né? É um modelo abaixo do A8, claro. E o painel basicamente segue a mesma tendência dessa questão, dessas linhas mais horizontais, enfim. Um carro bem harmônico, né? Aqui na parte traseira. Você vê que aqui também ele não tem todo o luxo do A8, mas já é muito completo também. Já possui o ar digital traseiro ali na porta. A questão do acabamento também é muito legal, a costura aqui nessa parte. Enfim, é um carro digno de qualidade de áudio, né? Também encosta a porta sozinha, legal. Também segue a mesma tendência da questão da lanterna. Então você vê aqui o A7 com o A8, a mesma lanterna integrada. E o A6 aqui, claro, o modelo abaixo do A7 também. Também tem essa questão aqui do painel mais na horizontal e tudo mais. Vou mostrar aqui pra vocês os detalhes. Bacana. Aqui também encosta a porta, não? Aí cabando. É, só lá tem o A7 e o A8. A linha ARS4. Parece muito a ARS6, como tu disse, né? É, é um filhotinho de ARS6. Isso aí. Então você vê aqui, é um modelo bem bacana. Freio enorme também. Enfim, é um carro que anda bastante. E lá, uma das maiores novidades da Audi, a A8. O modelo elétrico, índido, enfim, da Audi aqui no Brasil. Vai ser comercializado ano que vem. Cara, é um carro enorme, muito bacana. E realmente deve andar bastante, né? Eu acho que vai vender bastante. Pelo estilo do público brasileiro. Isso aí. De Cayenne, de carro grande, gigante. Super grande. De portável. Pode ser que nem você. A ideia é muito boa, né? Mas eu acho que se vive por uns 600 mil. Eu chuto, mais ou menos, eu só acho. É, mas isso não é dinheiro pra quem quer o carro. Pra quem quer, né? Isso é dinheiro pra gente. Pra quem sabe que a grande desse, não é dinheiro. Não é nada. Mas beleza, de tarde. Obrigadão aí, por ter participado. Deixar o link do canal dele aqui na descrição. Entra lá, se inscreve, deixa o like no vídeo aí, comenta e é nóis. Isso aí, valeu pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.